Fim de semana para relaxar, jogar bola, curtir uma assombra e fazer um som com os amigos. Se é divertido até para a gente, imagina então para os nossos amigos de quatro patas. A Kira aproveitou o dia de sol para se aventurar pelo bosque da UFSM. Ela adora vir para cá, ela sempre vem para o bosque e é o lugar favorito que ela vem para correr. Esse é o brinquedinho dela. Esse é o brinquedinho dela, ela fica fissurada. Hoje a gente vai aproveitar bastante. Eu e a Kira. Eu e a Kira. E olha aí a gatinha Catarina, com apenas quatro meses de vida, visitou a UFSM pela primeira vez. Eu adotei ela agora em janeiro, daí é a primeira edição que a gente está vindo. Eu moro na casa do estudante, então sempre quando eu tenho, eu estou aqui. E se é para relaxar na sombrinha, nada melhor do que um bom chimarrão para acompanhar. É bom, a gente vem aqui para aproveitar, né? Santa Maria, pós-pandemia ali, muitos lugares, né? Não tem muitas opções, aí a gente acaba vindo aqui onde é um lugar que mais todo mundo opta por vir. Sempre acompanhado do bom chimarrão, né? Tem que ter. A dona Juscelia mora em Nova Santa Rita, próxima à capital. Em visita à cidade, ela aproveitou para curtir o Vivo Campus em família. O que a senhora mais gosta aqui no campus? Ah, eu gosto de ver os jovens, né? E aqui só tem gente inteligente. Eu adoro a inteligência desses jovens. São muito extrovertidos também. Esta edição do Vivo Campus é especial não só porque marca a volta do evento, mas também porque marca o início do semestre, momento em que muitas pessoas pisam aqui pela primeira vez. Daí o convite para viver essa universidade cheia de cultura e também de muitas atrações. E quem embalou a tarde de milhares de pessoas foi a banda Arteja. A edição deste domingo, dia 26 de março, teve diversas atrações para o público, entre elas, sessões no Planetário e a Polifeira do Agricultor. A gente tem uma receptividade das pessoas muito boa e adoram o nosso suco. Estão fazendo muito elogio do suco. Está muito bom, está muito bom. Vale a pena. E as pessoas são muito queridas aqui.